Meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua casa. Quero compartilhar com você uma mensagem bíblica. E eu quero usar um versículo da Bíblia que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo de número 5, versículo de número 18. A Bíblia diz o seguinte, Em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu estava pensando hoje sobre uma coisa. Geralmente, coisas ruins acontecem na vida de todo mundo. Às vezes é a notícia de uma morte, a notícia de uma doença, de um prejuízo financeiro, de um problema na família. A quase todo momento nós estamos recebendo notícias ruins. E eu parei para pensar e meditar nesse versículo da Bíblia. E a Bíblia manda dar graças em tudo. E ainda diz que o dar graças em tudo é a vontade de Deus para o cristão. Então, o texto é muito claro, o versículo é muito claro, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Qual? Que nós demos graças em tudo. E eu parei para analisar o seguinte, se um belo dia nós formos colocar o nosso sapato e notarmos que ele estragou, ele furou, ou descolou, ou alguma outra coisa que você vai ter que jogá-lo fora e comprar outro sapato. Nós devemos lembrar o seguinte, na hora que você detectar um furo no seu sapato, alguém no mundo está perdendo o pé. Alguém no mundo está perdendo a perna. E muitos queriam ter um sapato furado para colocar no pé. E nem pé tem. Você vai dar partida no seu carro, você nota que houve um problema no carro. E naquele mesmo momento, alguém no mundo está sofrendo um acidente e está dando perca total no seu carro. A roupa estragou, alguém no mundo está perdendo a vida e vai usar a roupa a última vez no caixão. Então, se nós pararmos para analisar que sempre há alguém numa situação pior do que a nossa, fica mais fácil você enfrentar essa dificuldade, enfrentar esse problema que você está passando e dar graças a Deus em tudo. Eu, meu sapato furou, mas eu ainda tenho o sapato. Eu ainda tenho o pé. O meu carro deu um problema, mas ele não deu perca total. Eu não perdi a minha família. O meu filho ficou doente, mas no momento que o meu filho fica doente, alguém, algum filho está morrendo. E muitos, não é um e muitos, são muitos. Estão morrendo no mundo, muitos pais estão ficando sem os seus filhos na hora que o seu filho simplesmente está doente. Ele vai tomar um remédio e vai sarar. Então, nós devemos pensar nisso. E dar graças a Deus em tudo o que Ele tem nos dado e nos ensinado através das dificuldades. Não reclame em tudo, dê graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.